Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade aqui à nossa série de vídeos programadas para esse ano de 2023, com temas relacionados à história, à geopolítica e também atualidades, que são destinadas aí aos meus alunos da Escola Tiradentes e também aos amantes de história em geral. Na aula de hoje, nós abordaremos os aspectos econômicos, sociais e políticos da França pré-revolucionária, que pavimentou o caminho para a inclusão da maior revolução conhecida na história humana, que foi a Revolução Francesa, ocorrida entre os anos de 1789 e 1799. Essa revolução foi um marco na nossa história, pois foi nessa revolução que, pela primeira vez, foi consolidada aí a ideia de direitos sociais. Esses direitos sociais estão inscritos aí na famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Faça o bom proveito, tá, pessoal? Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, dando início à nossa aula aí, não é? Às vésperas da Revolução de 1789, a famosa Revolução Francesa, a França era uma nação aristocrática em que ainda persistiam algumas características do feudalismo. Ao mesmo tempo, desenvolvia-se uma burguesia poderosa que comandava as finanças, o comércio e a indústria e que também fornecia recursos materiais e humanos para sustentar o aparelho de Estado. As mais importantes características da França pré-revolucionária podem ser assim resumidas. Na área da economia, nós percebemos que a França era predominantemente agrícola, pois 80% da população francesa em finais do século XVIII era ainda constituída por camponeses submetidos ao regime servil. Interessava a burguesia substituir a servidão pelo trabalho assalariado, pois isso permitiria a consolidação de um mercado fornecedor de matérias-primas e um mercado consumidor de gêneros manufaturados. Ou seja, a servidão herdada da Idade Média e que ainda persistia na área rural francesa era um verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento das manufaturas e ao aumento da produtividade na França. Na área da finança, nós temos que a situação financeira da França às vésperas da Revolução era de déficit acentuado. O Estado arrecadava menos do que gastava com a corte e com os privilégios da nobreza. O pagamento de impostos estava restrito a um pequeno segmento da população. A venda de títulos e cargos antecipava parte da receita, mas garantia privilégios posteriores que comprometiam a manutenção do aparelho de Estado, que era representado pela corte, pelo exército e pela burocracia. A situação piorou muito quando o governo francês decidiu prestar auxílio financeiro aos rebeldes norte-americanos que lutavam por sua independência. Bom, na área da sociedade, nós temos aí como principal característica que a França possuía uma sociedade estamental, onde os privilégios de uma minoria privilegiada afrontavam a maioria da população francesa em fins do século XVIII. Nessa época, ainda persistiam as distinções medievais e a sociedade francesa, apesar de mais complexa que no período da Idade Média, era estruturada da seguinte forma. Bom, nós temos aqui as divisões da sociedade estamental. Nós temos aí o primeiro Estado ou o primeiro estamento que correspondia ao clero, que por sua vez era dividido em alto clero e desfrutava aí de privilégios. E também o baixo clero, que apresentava um padrão de vida semelhante ao das camadas populares. Tanto o alto clero como o baixo clero eram isentos de impostos, tá, pessoal? Só para lembrar aí, não é? Bom, a segunda divisão dessa sociedade, ou seja, o segundo Estado ou o segundo estamento, correspondia à nobreza, que também era heterogênea. Ao lado da nobreza palaciana ou cortesã, privilegiada e que vivia na corte do rei, coexistia a nobreza provincial. Ou seja, essa nobreza provincial era a antiga aristocracia feudal, que apesar de possuir menos regalias que a nobreza palaciana, explorava a mão de obra camponesa, cobrando tributos feudais. Havia também a nobreza togada ou de títulos, cuja origem remontava à burguesia enriquecida, que comprava títulos e se nobilitara então, né? Então, essa nobreza não era bem... Essa nobreza não era bem vista, né? Pela nobreza tradicional. Bom, e finalmente aí nós temos aí o terceiro Estado ou o terceiro estamento que correspondia ao restante da população. Era a maioria, tá, pessoal? Entre 95% a 97% da população pertenciam ao terceiro Estado. Ela era formada por burgueses, artesãos, profissionais liberais, camponeses e operários. Essa classe não possuía privilégios e lutava, né? Desculpa, por igualdade jurídica e melhores condições de vida. Era o terceiro Estado que sustentava a nação. Prestem bem atenção nisso, tá? Pessoal. E os privilégios da elite. Então, o terceiro Estado sustentava a nação e os privilégios da elite parasitária que era formada pelos outros dois Estados. Ou seja, somente as pessoas do terceiro Estado é que pagavam impostos. Pessoal, na área da política nós percebemos que na França de final do século XVIII predominava o absolutismo monárquico de direito divino. aquela ideia que o monarca possuía direito divino. Era representante de Deus na Terra. Bom, esse absolutismo monárquico foi personificado na figura de Luís XIV, que era conhecido como o Rei Sol. O absolutismo francês era ainda muito forte no país. marginalizando, né, das decisões e da vida política da nação a maioria da população. Ou seja, esse sistema de governo colocava na marginalidade a maioria da população que é influenciada. E essa maioria da população influenciada pelo ideal iluminista começava a questionar a total concentração de poderes nas mãos do monarca. Veja bem como os ideais iluministas, né, de liberdade, igualdade e fraternidade eram potencialmente revolucionários, né, pessoal? Bom, ao lado dessa estrutura, marcada pela existência de uma minoria privilegiada, em detrimento da maioria explorada, desenvolvia-se, então, as ideias dos filósofos iluministas. Bom, nesse contexto, Bom, nessas ideias iluministas, né, como eu já disse, só pra frisar bem, eram os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, pessoal, foi nesse contexto que emergiram os primeiros questionamentos ao antigo regime na França que culminaria com a sua queda durante o processo revolucionário iniciado em 1789. Esse tema vai ser de outra aula, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Olha, se você chegou até esse ponto aqui, parabéns pra você! Isso prova que você está em busca de conhecimento e eu agradeço muito por isso. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal, ativando os sininhos para receber as notificações e também deixando o like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, pessoal, até a próxima! Um grande abraço a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho